Vamos, temos mais entrega, meu diretor. E essa aí é pé quente, hein? Não, essa daí é sortuda, né? Essa é pé quente, hein? A gente aproveita e pergunta pra ela o número da Mega Sena. Ela deve saber, eu tenho certeza. Mas ela vai falar? Ah. Será que ela vai falar? Não vai falar. Aí, né, não sei. Eu acho. Vem pra cá, Cíntia. Cíntia, pode vir pra cá. E olha esse rapaz, hein? Que bonito. Pode pegar. Tudo bem, Cíntia? Tudo bem. Seu nome? Caléu. Como? Caléu. Caléu? Caléu. Olha aí, Caléu. Olha lá pra câmera lá, Caléu. Cíntia, você jogou no bolão? Bolão, sim. 4x1. Deu sorte, hein, menina? Quando começou? Tentei também 5x1. Tentou 5x1 também? E quando começou a marcar aquela enxurrada de gol, você falou, agora vem? Ah, dá certo. Eu acho que quando chegou no quarto, o gol falou, chega. Tá bom, para por aí. É? Não, mas ela tinha chutado 5x1. Mas eu também tentei no 5x1. Se fosse 5x1 também. Verdade, podia fazer. Olha o que teve de gente que fez esse palpite de 4x1 ontem, depois acabou o jogo, a gente fez lá o sorteio lá. Não foi só a Cíntia, não, hein? Tinha mais gente que palpitou 4x1. Muita gente. E também acertou. Cíntia, você participou de qual programação? Foi da Band, da Cultura? Foi da Band. Da Band. Olha, do Beto. Quem que vai ser o dono dessa camiseta? Esse aqui vai ser o maridão. Oh, como que é o nome dele? Reginaldo. Ô, Reginaldo. Que presentão, hein? Isso sim é um presentão ambiental. Você viu, hein? Linda, linda mesmo, hein? Confirma mesmo? Muito bonita. Gente, participa que vale a pena, olha só. Muito bacana então. Valeu, Cíntia. Obrigada. Cíntia, muito obrigada. Continue participando. Leve um abraço lá pro maridão. Um abraço pro meu amigo Calhão. Tá quieto hoje. Tá com vergonha. Tá com vergonha. Pode sair por aqui. Obrigado, Cíntia. Cíntia, aguarda ali pra gente fazer uma foto, tá bom?